RAPIDINHAS Você já conhece as lentes com tecnologia Blue Control? São lentes feitas para você que vive conectado Acesse agora mesmo o Instagram Oculus Underline Expresso RAPIDINHAS Vem a cobrança do Bahia, vem o levantamento Nino Paraíba tenta a recuperação, David coloca na frente O cruzamento, a bola pra trás aparece Olha o Nino Paraíba, tem espaço pra avançar Não chega a marcação, cruzamento, a bola levantada Rodriguinho GOOOOOOOL Do Bahia Rodriguinho Vai ser colocada na área 10 minutos e meio, levantamento, a bola fechada No travessão Para esperar um pouquinho a aproximação Está aí o Gilberto, vai arriscar pé direito E a defesa do Felipe Ali o Matheus Bahia A cobrança pelo lado esquerdo Busca espaço pra fazer o cruzamento Juninho na marcação Romarinho Recebe, está de frente Busca espaço, aí a tabela Devolução do Ellington Paulista A bola foi muito à frente Gabriel Dias passou Romarinho, vai pra jogada individual Ainda o Romarinho, busca espaço Cruzamento, a bola forte demais No chão, pelo lado esquerdo o Rossi Gilberto está pedindo mais Gilberto está pedindo mais